Que porra é essa? Que porra é essa, mano? Professora! Eu tô de zoar em você! Ah! Ah! E aí, galera! Beleza? Aqui quem fala é o Gaspar Tui E hoje a gente tá aqui com o terceiro capítulo de Pop Day Time, capítulo 3 É isso aí mesmo, capítulo 3, do capítulo 3 Então, hoje a gente vai tá aqui jogando É... Vamos ver da onde nós parou aqui Nós tinha parado depois que tinha ligado o jogador É, nós tinha parado, né? Ah, aperte E pra usar a torreta É o que? Pra vir aqui? Ah, abriu aqui, tá Daqui é aqui, né? Ah, mas tá pegando um lá Isso aqui dá pra puxar? Do jeito dá O jeito ligou o girador e abriu a porta Só não gostei da porta que abriu, né? Cara, cheio de bonequinho decepado Ai, salvo Normalmente quando salva não vem coisa boa, né, mano? Onde já estamos? Acho que voltamos Eu acho que agora acabou, né? Nós temos que sair lá fora Carregando Vamos sair lá fora Ai, meu pau A casa pelo menos tá... Que... Não, não, solta Eles não fizeram nada de errado Nós estamos aqui pra ajudar de verdade Ah, esse lugar deixa ela tensa Percebi Que isso? Como assim? Parece que a batida de trem Machucou nós dois Ah, você já passou por tanta coisa Elas são boas? Vamos lá Tá bom, vamos lá Vou te seguir Você vai ficar bem Nós vamos ficar bem Eu espero mesmo Não quero morrer Ah, mano Que gracinha Tá bom que é macabro Que gracinha Olha o olhar dessa menina Tá, eu também não Você não posso te deixar sair Como assim? O que tá acontecendo aqui embaixo É maior do que todos nós E eu preciso de você Tá Assim podemos nos vingar Daqueles monstros Que te torturaram Só eu? Pelo jeito você também Ah, tá Eles não agiram sozinhos São discípulos do original Discípulos? Tem mais? Nossa, travou tudo Mas pelo menos ligou a força O protótipo sabe que estamos indo a essa altura Se você tentar fugir Ele te mata antes de você chegar até a porta da frente Ele é o motivo de eu ter ficado presa naquela maldita caixa por tanto tempo Você não tem nem ideia das coisas que ele fez Deixa eu te ajudar a matá-lo Deixa eu te ajudar a salvar todo mundo Tem mais gente Mas você, sua capacidade Você matou o Hug Matou a Mommy Me libertou Você é perfeito pra isso Catnap está vindo É o obstáculo final que o protótipo colocou para nós O Catnap está vindo? Fica salvo O Holly vai te ligar Por que vocês podem subir ou não? O Holly Alô E aí, Holly? Parece que a Poppy já explicou tudo Tá E ela ligou a força de reserva do dono Agora o plano a partir daqui é simples Precisamos religar a força da zona de produção de gás Primeiro, volte para o prédio do Lardo Cilar em que você estava Você deve encontrar um cabo de força grande perto da varanda Pegue-o e plugue debaixo da estátua Lardo Cilar? Eu já nem lembro de E, cara Cabo de força na varanda Debaixo da estátua Rapaz, puxa, hein, velho Acabou de força longa, hein? Lembra do gerador que você ligou dentro do Lardo Cilar? Bom, aquele era o gerador de emergência só para aquele prédio E cada construção deve ter um Agora você pegou a força de reserva do Lardo Cilar e rodeou para cá Nós já temos meio trabalho feito Mas para onde ir agora? Todo canto é perigoso por aqui Percebi Aquele parquinho especialmente Eca Então Sua melhor aposta provavelmente é a escola Catnap normalmente deixa aquele lugar em paz Vou te mandar a chave agora Eu já não estou com a chave Tem mais uma chave Acho que era aquilo lá mesmo Vamos para a escola Depois de 22 anos aí na escola Voltando para ir para a escola É foda Mentira, não faz tudo isso não Estou brincando Faz uns 5 anos que eu não vou em uma escola Só na faculdade Aqui é a Escola O que é uma escola aqui para vocês? Essa é a questão Olha, ali é a entrada Ali é um circo Aqui provavelmente deve ser a escola Ali é a Toy Story Banco É, deve ser aqui mesmo Ah, está escuro para caralho, tio Qual foi, mano? Está muito escuro Cara, que tipo de escola é essa? Me explica Ok, seja rápido Clique o gerador Saia e bloque o cabo de força da escola no centro Cuidado aí Eu não acho que eu possa me conectar a você desse lado do domo E você não vai estar só Tem outra coisa lá também Eles não são seus Eles não são seus o que, cara? Seus o que, Olive? Aqui é a senhorita Delight falando Oi Estudantes, permaneçam sentados até que o sino toque E nada de sair sem seus passos de corredor Eu não gostei dessa mulher, não Achei Achei, mas não gostei dessa senhora, não Você é o que? Professora? Inspetora? Cara, eu não quero ficar andando aqui no breu, não Tá, eu já achei um Como é que eu entro ali agora? Ah, agora faz mais sentido O problema é chegar ali, né? Que porra foi aquela? Eu falo, mano Eu tô fazendo uns negócios que não é da minha natureza, tá ligado? Espera, tô te reconhecendo Não tá, não Eu? Eu me lembro Você trabalhava aqui Eu? Como você está? Vivo? Hum? Barb? Ah Barb disse que você está procurando seus colegas Catnab não iria gostar de ver você aqui Tá, mas... Você deveria sair Por sua própria segurança Tá, mas... Se eu tô atrás dos meus amigos Não Eu tô atrás dos meus amigos Você não quer deixar eu achar eles? Alguém que tá errado É você Tem uma saída de ar ali? Tem Cara, dá agonia Ficou andando nesses corredores, velho É muito fechadinho Tá, e a outra agora? Tá na onde? Espera lá Vamos devagar Ó Eu sei que eu tenho que vir aqui e ligar aqui E lá é... 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 É o point Só que eu tenho que achar a bateria Cadê você, Olaf? Oli Eu não quero ficar sozinho Eu nem olhei Ainda bem que eu vim olhando nas salas atrás Senão eu não ia ver esse trem, não Eu não sei se eu gosto do fato de... Nossa, que susto, velho Ele me assustei com a máscara Por que eu não gosto desses passos pesados, hein? Achei Não gosto desse espaço pesado, mano Tá, estão aqui, eu acho Por favor Cadê as crianças? Tá Estão Estão Que não Que não 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 Isso foi tudo Foi tudo o que ele me contou Provavelmente porque ele sabia que eu mataria todas Poxa, como assim? Eu achando que a pessoa é do bem Estava querendo achar as crianças por causa de uma coisa boa Não Vou matar as crianças Que legal Interessante Eu queria minha lanterninha de volta Não sei porque tiraram ela de mim Eu muito queria minha lanterninha de volta Não tem como ligar a lanterninha de volta? A velha tá aqui Ah, por que a velha tá Ai, meu Por que a velha tá aqui? Eu vou ter que descer Me explica Eu não tô não, linda Eu não tô nem um pouco ansioso pra descobrir isso aí Olá, alunos Oi Eu não Mil quilômetros de veias no corpo humano? Eu não Pra comparar A linha do Equador ao redor da Terra Tem mais ou menos 40 mil quilômetros Ó, jogando e aprendendo O melhor osso dentro do seu corpo É o estribo na sua orelha Mas Se o machucar Pode arriscar perder a audição Quer aprender mais sobre os órgãos humanos? Preste atenção na aula Olá, alunos Encontrem minhas irmãs e eu Para aprender mais Já acabou, já era só isso Achei que era Achei que era Achei que era outra coisa Ai, meu pau Que porra é essa? Que porra é essa, mano Professora Eu tô de zoar em você Caralho, você é muito rápida Nossa senhora Ai, ai Bati o cotovelo Sai 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 Imundiça Sai 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 Rotário Você vai pra sair, né Capita Sai Sai Ah, morri Sai Imudiça Ah, capeta Sai Porra Bicho feio Ha, ha, ha Ha, ha, ha Como é que eu passo Cara Ha, ha, ha Ha, ha Corre boneco infeliz Como é que eu vou ligar esse caralho? Oh! Corre, 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 corre! Vem, cadê a véia? Cadê a véia? Sai véia! Sai! Sai! Porra! Morre, infeliz! Meu pau! Eu quero! Vai! Percebi! De novo! Um, dois, três! Não! Ainda não deu certo! Hum! Escuta! A gente não vai parar até chegar na lua! Um, dois! Não! Não! Olha pro seu pé! Nada disso importa! De novo! De novo! Eu tenho pé! Eu tenho pé? Que isso, cara! Eu sou Hopi Hopscott! Quer tentar saltar até a lua comigo? 3? 2, 3! 3... Eu tenho uma mão que é um sinalizador! SINALIZADOR? WTF Ah mano qual foi? Eu tenho uma mão que é um sinalizador Oxe onde é que eu to mano Ai velho Elefator quebrantista idiota O que foi isso? Nada nada Vamos entregar o Sky na meta em retorno Eu não gostei não Imagino que não seja fã desse lugar não é? Pelo jeito é Não, nunca gostei do Arnaly Quer dizer, não acha que essa molecada merece uma luz do sol de verdade ao invés de céus pintados e luminárias? Inferno, não podemos nem falar com essas crianças Isso não é meio... Desculpa estou Desculpa O vinte que eu conheço não é assim Bom, eu to tentando evitar ficar irritado o tempo todo Percebi que não ta dando certo não Minha esposa diz que eu sou um homem amável Mas eu preciso controlar isso meu amor Então, eu faço isso por ela Você... Tá diferente Rich Sendo honesto até demais Mas sabe, eu sempre gostei disso em você Você é diferente? É Você é um dos poucos Hum... Sabe, Rich Com minha aposentadoria chegando Eles... Estiveram me pressionando pra escolher meu substituto Eu estou pensando em... Em dar esse papel pra você Ah, ah... Sério 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 Nada oficial ainda Mas... Eu acho que tem um cara decente debaixo dessa carranca Sei não Um honesto e trabalhador Prove que é verdade E eu diria que suas chances são boas Não diga assim Não diga assim Não diga assim Eu tô... Tô feliz de ver que nem todo mundo aqui tá habitando me derrubar Nem todo mundo Rich Nem todo mundo Só isso? Pelo jeito o novo dono daqui é o Rich Eu quero minha mão de sinalizador Oh, mano, é muito bom uma mão dessa Cara, me... Me explica Pra que tanta mão, tá ligado? Tem 10 mãos já Gostei Cadê a mão de sinalizador? Morri? Oxi! Caí no buraco e morri as ideias O buraco nem era fundo É pra cá, né? Uma mão Duas mãos Ai, eu não tô entendendo, vai Tem um buraco Não pode cair no buraco Tem... Tem um negócio pra descer Não pode descer onde tem que descer Pra cá, bicho Vem pra cá Depois daqui é aqui Ai, eu tinha que subir lá Ou será que eu tinha que descer aqui? Acho que não tinha que descer aqui não Tô gostando aqui Tô gostando aqui Ah, eu vou ter que descer tudo e... Eu vou ter que descer tudo porque eu demorei Tá bom então Quer que sobe rápido? Vamos subir rapidinho então Não Não! Eu quero a maior mão sinalizadora Bom galera Eu vou estar aproveitando que o jogo salvou aqui Vou estar deixando essa parte aqui pro quarto capítulo... Oh! Pro quarto episódio Pra gente poder estar gravando É... Bom Espero que vocês tenham gostado Quem chegou até o final aí Deixa aquele like maroto E... Bom Vamos esperar aí os próximos vídeos Que essa semana vai sair muita coisa nova Falou e fui! Tchau! 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 Tchau!